Dia de São José Dia esse que nós comemoramos ontem devido hoje ser domingo dia do Senhor dia que a igreja dedica ao Senhor e por isso ontem nós celebrávamos São José, o patrono da igreja o patrono da nossa família modelo de homem honesto justo, piedoso homem que acolheu a palavra de Deus e deixou que a palavra de Deus mudasse toda a sua vida hoje nós estamos vivenciando este quarto domingo do tempo quaresmal domingo é isso que a igreja nos convida a olhar para a palavra do Senhor e deixar que a palavra do Senhor abra os nossos olhos para a realidade que nós estamos vivendo deixar que a palavra de Deus possa cair em nosso coração e transformar a nossa vida como a palavra de Deus transformou a vida de Moisés como a palavra de Deus transformou a vida de Maria como a palavra de Deus transformou a vida de muitos santos nós somos também convidados a deixar que a palavra de Deus possam abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar a realidade que nós estamos vivendo porque nós vivemos em uma sociedade dividida entre aqueles que enxergam e aqueles que não enxergam aqui eu não falo de enxergar com a visão humana mas enxergar com a visão espiritual quantos que vivem na cegueira espiritual porque ainda não se abriu a palavra do Senhor porque não se abriu para que deixar que a palavra de Deus caia e penetra no seu coração e deixe que o pecado vai roubando a visão espiritual hoje o Senhor mostra para nós na primeira leitura como Deus escolheu Davi como Davi foi ungido Samuel um homem de Deus Samuel um escolhido do Senhor foi chamado para que pudesse ir a casa de Jessé para ungir aquele que seria o escolhido do Senhor para governar Israel e Jessé cheio da graça e do amor de Deus desculpa Samuel cheio da graça e do amor de Deus vai a casa de Jessé e ali os filhos de Jessé estavam ali e quando Samuel viu Eliabe disse esse deve ser o escolhido do Senhor um homem virtuoso um homem de boa aparência um homem de boa estatura e ele disse esse deve ser o escolhido do Senhor mas o Senhor disse esse não é o escolhido e Jesus Deus chama a atenção de Josué Deus chama a atenção de Samuel de Jessé Deus chama a atenção de cada um de nós hoje quando ele disse mas o Senhor disse não olhes para a sua aparência nem para a sua grande estatura porque eu o rejeitei porque eu o rejeitei não julgo segundo os critérios humano o homem vê as aparências mas o Senhor olha o coração Deus não olha para mim Deus não olha para você pela nossa aparência por aquilo que nós demonstramos exteriormente porque o Senhor olha para nós para o nosso coração porque é de dentro do nosso coração que muitas vezes brota as más inclinações é do nosso coração que muitas vezes brota aquilo que nos tira da presença do Senhor Deus quis ungir Davi como rei Deus também unge a cada um de nós porque no dia do nosso batismo nós somos ungidos com o óleo do crisma para nos tornar sacerdote profeta e reis no dia do nosso batismo nós recebemos essa missão porque nós somos ungidos em nome do Senhor para que nós possamos proclamar para que nós possamos testemunhar para que nós possamos dar testemunho daquele que deu a sua vida por amor a cada um de nós de nós